Galera, beleza? Sou o Vitor Panutti. Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo. Seguinte, essa aqui é a parte 2 do vídeo terminando de colar as nossas figurinhas da Copa. Essa figurinha aqui eu acabei ganhando, por isso que elas estão todas juntas, grudadas, assim, porque eu comprei o álbum e acabei ganhando esse packzinho de figurinhas de brinde. Mas, bom, a minha mesa já está toda separada aqui com as figurinhas. Eu já separei seleção por seleção, então a gente só vai virando as páginas dos álbuns e vai colando. Galera, vamos lá, vamos colar aqui. Eu vou deixar essa daqui de lado. E eu já separei aqui. Bora, vamos começar aqui. Estádio eu não tenho nenhum. Vamos virando. Tá, isso aqui não interessa para nós. Catar eu não tenho nenhum. Tá, Equador eu tenho aqui, dois do Equador, uma brilhante e também tenho essa número 11, fechou? Então vamos colar aqui. Cadê o número 11? Número 11. Tá, e a número 2 que é a brilhante, fechou? Então vamos colar aqui rapidão. Deixa eu tentar tirar aqui mais rápido, fechou? Número 11, Moisés Caicedo. Caicedo, beleza? Aqui é a número 2, que é a brilhante do Equador, que é o símbolo. Número 2, beleza? Vamos colar aqui. Tem que calcular certinho, porque senão já viu, né? Para não ficar torto. Bom, colamos, fechou. Equador. Nossa, parece que ficou um pouco torto. Senegal, temos duas aqui de Senegal. Vamos colar aqui essas duas, que são a número... Ih, repetida. Aí. Repetida, galera. Nossa, primeira repetida. Eu já tenho colado aqui, ó. Veio repetida. Esse cara aqui. Ah, mano. Tá, beleza. Repetida. Nunca é demais. Para troca. Vamos então colar aqui só a número 8, fechou? Caraca, nossa primeira repetida, hein? Eu ainda não tenho muitas repetidas, então não dá para eu sair trocando, né? Aqui, colamos o número 8. Vamos virando e a gente tem Holanda. Eu tenho o 3 da Holanda. Tenho o 3 da Holanda. Número 10, número 10, número 13 e também tem o número 18, fechou? Então vamos colar essas 3. Vou colar aqui e eu já volto com vocês. Bom, galera. Colamos aqui as 3 da Holanda, fechou? DP e esse e outros 2 aqui. Esse, esse e esse. Terminando de colar, vamos para a próxima. Inglaterra. Eu tenho duas na Inglaterra, que são a número 17, fio Folding, e a número 12, que é o Jack Carbillist, fechou? Vamos colar essas duas. Colei, galera, aqui, ó. Nossas duas da Inglaterra, fechou? Vamos virar aqui. Vamos para a Irã. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim, tem sim, moleque. 13, 13 é essa daqui, ó. Vamos colar ela aqui. Vamos colar ela aqui. E aí abre. Boa. Abrimos aqui, número 13, então. Fechou. Irã. Virando, a gente tem Estados Unidos. Eu não tenho nenhuma. Ou tenho dos Estados Unidos... Estados Unidos. Qual que é essa daqui? França. Não tem Estados Unidos. País de Gales também não tem. Argentina a gente tem. E temos bastante, hein. Ó, Argentina, pelo nosso começo, 19 e 17. E a brilhante da Argentina, que é o escudo. Olha só que top. Top, hein. Vamos colar aqui, então. Partiu. Bom, galera, vamos lá. Terminei já de colar nossas figurinhas da Argentina. Colei a nossa brilhante aqui da Argentina. E colei essas outras duas daqui de baixo. Fechou? Vamos virar a página. Vamos continuar colando. A gente tem aqui a Arábia Saudita agora. Que tem uma só para colar. Tem uma que é a número 13. Número 13 Malik. Essa está aqui mesmo. Fechou? Vamos colar essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que é o Malik. Fechou? Vamos lá. Eu já quis deixar tudo separado. Porque é muito mais fácil, né. Então a gente já vai vendo por seleção. Só vira e cola. Vira e cola. Fechou? Próxima a gente tem México. Eu tenho duas do México para colar. Que é a número 12. E a número 6. Fechou? Vamos colar aqui. Daqui a pouco eu volto. Porque eu não quero que esse vídeo fique comprido. Se não, né. Vai ficar um vídeo igual. O outro ficou 20 minutos. Então eu vou estar resumindo aí. Eu vou estar pegando take por take. Seleções por seleções. Fechou? Então vamos só colar aqui. A número 6. Fechou? Número 6. E agora vamos para a número 12. Que é essa daqui. Partiu. Bom, galera. Vamos lá. Agora nós vamos para a Polônia. A gente vai colar a número 1. Que é essa daqui. Que é a seleção da Polônia. Que vai aqui, ó. Deixa eu chegar o alvo mais para cá. Ó. 1 da Polônia. Ela vai aqui. A número 17. Que é o homem. Lewandowski. Que vai aqui. E a número 18. Que é repetida também. Fechou? Vamos deixar ela de lado. Então a gente só vai colar. Essas duas da Polônia. Fechou? Partiu. Vamos colar. Bom, galera. Vamos agora para a França. França. A gente tem algumas aqui. Eu tenho essa brilhante. Que é da seleção antiga da França. De 98. Que foi campeão. Mas essa daqui é no final do álbum, tá? No final do álbum. Aqui a gente tem três para colar. Que é o Kanté. Número 11. O outro é o número 5. Lucas Hernandes. Será que é brasileiro esse cara? E o número 14. Que é o Aulete Chumanec. Fechou? Vamos colar essas três aqui. Partiu. Bom, galera. Vamos lá. Vamos terminar de colar. Aqui a gente tem Austrália. Eu não tenho nenhuma da Austrália. Vamos virar a página. Dinamarca. A gente tem Dinamarca. Vamos ver aqui. Temos três da Dinamarca. Tá? O número 13. Que vai aqui. A gente tem também o número 16. Que vai aqui. E a gente tem também o número 8. Que vai aqui. Beleza? Nenhuma repetida. Vamos colar essas três aqui. Fechou? Vamos colar essas três. Vamos colar aqui. Beleza? Número 8. Número 8. Colamos a número 8. Vamos para a número 13. Número 13. Número 13. E a número 16. Fechou? Vamos colar aqui. Tem mais algumas ainda para a gente colar, hein? Tem mais algumas. Vamos colar aqui o Martin. Peach White. Da Dinamarca. Partiu. Beleza. Colamos. Marcha. Vamos virando a página. A gente tem Tunísia. Deixa eu ver se eu tenho Tunísia aqui. Tenho aqui. Tenho aqui. Tunísia. Tenho Tunísia. É esse aqui, ó. Esse é da Tunísia. Será que eu não sei? Número 16. Fechou? Número 16. Número 16. E abri, abri. Foi. Beleza? Número 16. Certo? Beleza? Vamos virando a página. Beleza? Aqui não tem nada. Espanha. Eu tenho um da Espanha. Que é o Coke. Que é o número 11. Que vai aqui. Fechou? Não está pegando aí. Aqui, ó. Esse aqui vai aqui. Tá? Que é o Coke. Beleza? Número 11. Vamos colando aqui. Vamos medir. Fechou. Colamos. Vamos lá. Vamos virando aqui. A gente tem Costa Rica. Eu tenho um de Costa Rica. Que é o número 13. Vamos colar esse também. Beleza? Número 13. Orlando Galo. É o nome do maluco aqui. Fechou? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Acho que não foi ainda. Alemanha. Eu não tenho. Deixa eu ver. Não. Não. Não tem Alemanha. Não. Tem um aqui escondido. Tem um perdido aqui. Número 15. Número 15. Número 15. Número 15. Jussoa Kimichi. Jussoa Kimichi. Alemanha. Topzera. Vamos virando. A gente tem Japão. Que eu não tenho nenhuma. Bélgica. Eu tenho duas. Tenho duas aqui. Que é o número 4. E tenho o número 16. Fechou? Vamos colar essas duas aqui. Partiu. Já volto com vocês aí. Vou colar aqui as duas. Bom galera. Colamos aqui. Essa. E essa aqui. Fechou? Colamos as duas. Vamos virando a página. Canadá. Eu não tenho nenhuma ainda. Marrocos. Eu tinha Marrocos aqui. Tenho dois aqui do Marrocos. Fechou? Vamos ver o número 19. E o número 11. Que vai aqui. Tá? Então. Vamos colar esses dois aqui. Partiu. Bom galera. Vindo para a próxima seleção. A gente veio aqui para a Croácia. A gente tem três figurinhas da Croácia para colar. Estas são a número 7. A número 4. E a número 12. Olha a número 12. Aqui. Número 12. Fechou? Vamos colar essas três aqui. E é isso. Eu já volto com vocês aí. Partiu. Bom galera. Colamos aqui. Nossas três figurinhas da Croácia. Vamos partir para a próxima seleção. Brasil. Que eu tenho uma do Brasil para colar. Tá? Que é a número 9. Fechou? Que é o Thiago Silva. Thiago Silva. Vamos colar aqui. Beleza. Deixa eu colar aqui. Deixa eu colar aqui. Tá aí. Certinho. Boa, 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 boa. Temos Sérvia. Número 7. Tá. Que vai aqui. Fechou. Então vamos colar essa daqui. Número 7. Da Sérvia. Número 7 colada. Vamos virando a página. A gente tem Suíça. Tá. Eu tenho duas da Suíça para colar. A número 12 e a número 5. Fechou? Essas duas. Vamos colar aqui. Chega mais aqui para vocês verem o álbum, né? Beleza. Número 5. Número 5 e a número 12, o Shaquirine. Shaquirine. Beleza. Vamos colar ele aqui. Fechou. Colamos o Shaquirine. Camarões. Camarões eu tenho um aqui, hein? Que é a número 13. Vamos colar então a número 13. Que é essa figurinha aqui, ó. Número 13. Fechou? Número 13. Vamos virando aqui. A gente tem Portugal. Eu tenho 3 de Portugal. Número 17. Tenho a número 12 e a número 10 para colar. Fechou? Vamos colar essas 3 aqui, ó. Partiu. Bom, galera. Agora aqui nós estamos na seleção de Uruguai. E vamos colar mais 3 figurinhas do Uruguai. Fechou? Uma é a número 3. Vai aqui. A outra é a número 11. Que vai aqui. E a outra é a número 14. Que vai aqui. Fechou? Então, vamos colar essas 3 aqui. Bom, galera. Colamos aqui as 3 do Uruguai. Fechou? Vamos para a próxima seleção. Coreia. E acabou. Aqui a gente tem para colar a nossa última figurinha. Que é a da França. Que é a seleção de 1998. Que foi campeã. Vamos só achar ela aqui. FWC 27. Ah, é repetida? Ah, não. Está aqui. É essa daqui, ó. Essa daqui vai aqui. Fechou? Ela vai aqui, ó. Tá? Ela vai aqui. Vamos lá. Vamos colar, então. A França que foi campeã em 98. Ganha de 3 a 0 do Brasil. Está difícil, galera. Está difícil. Está difícil. Beleza? Vamos colar. Nossa brilhantezinha. Colando. Calma lá. Calma nesta hora. Fechou? Partiu? Aê, moleque. Topzera, hein? Tá, beleza. Bom, sobrou duas aqui. Essa daqui eu já tenho... Não, essa daqui eu já tenho. Que é repetida. Que é da Austrália. Vai ficar para a gente trocar. E eu tenho essa daqui. Que é a número 2. Que eu não sei de qual seleção que é. Eu preciso ver certinho ali. Qual seleção que é. Para mim está colando. Fechou? Bom, mas demais é isso. Tá? Faltou só essa figurinha aqui. Que eu vou ver onde que é ainda certinho. Que eu não sei qual seleção que é. Porque não tem nada escrito. É, não sei qual que é essa daqui. Mas enfim. Vou ver aqui certinho. E vou colar. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Colando seus álbuns de figurinha. Quero que vocês comentem aí. Já estão quase completando. Estão começando agora igual eu. Eu já colei bastante. Vou estar comprando mais hoje. Para estar gravando um outro vídeo depois. Fechou? Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. É nóis. E fui! Tchau!